15 estupros em dois meses, 10 provavelmente do mesmo autor. Esses foram os números apresentados pela Delegacia Especial de Atenção à Mulher após a prisão do principal suspeito na última segunda-feira. Ele foi reconhecido por 10 vítimas de estupro, foi reconhecido por uma outra vítima mulher que ele tentou invadir a residência ontem, mas ele não conseguiu, ela lutou com ele, fechou a porta e ele fugiu. E teve também umas vítimas que foram roubo a um estabelecimento comercial, elas compareceram aqui também, já o reconheceram. Na verdade, nós já tínhamos todas as características físicas desse autor e pela forma de agir e pelas características passadas pelas vítimas, nós já tínhamos verificado que vários dos estupros teriam sido praticados por esse mesmo elemento. E uma vítima relatou detalhes como uma tatuagem e outra vítima informou que ele tinha uma regularidade na parte superior do nariz. Então esses detalhes assim nos chamou a atenção e quando esse indivíduo foi conduzido por praticar um roubo tentado a uma residência ontem, nós imediatamente verificamos que ele batia com as características desse indivíduo que a gente procurava. Marcos Suel Teixeira Brito já tinha passagem na polícia por roubo e foi apreendido em mais uma tentativa. As características do estuprador foram observadas nele e logo as vítimas o reconheceram. Mas ele diz não se lembrar. Eu não sei, eu estou com problema mental de cabeça, estou andando, moro na rua e não me lembro de nada. Nem dos estupros que o senhor está sendo acusado? Não, eu não tenho, eu não sei de nada de ser que estou me acusando. Não, mas pode ser alguém parecido comigo, eu não sei. Mas 10 pessoas se convidiam? Não, eu não sei, eu nunca fiz essas coisas. Eu fui acusado de um roubo, eu cheguei, eu pedi água na garagem, tinha uma mulher lavando a garagem. De repente um homem saiu de lá, diz ele que me conheceu, que eu já fui preso, no presídio. E achou que eu estava querendo roubar a casa dele, saiu me espancando, me batendo, me deu uma gravata e me jogou no chão. Depois os policiais militares foram lá na casa e pegaram o notebook, colocou na sacola e trouxe para cá comigo. De acordo com a delegada, não há um perfil. A idade das vítimas varia entre 8 e 63 anos e os casos ocorreram em 8 bairros diferentes. Alguns até foram noticiados por fugirem do comum. Não tinha perfil. Inicialmente as vítimas foram jovens. Só que teve também depois uma criança de 8 anos, teve uma de 12 anos, teve duas senhoras também de 53 e de 63 anos. Marcos Suel vai ser encaminhado ao presídio Newton Gonçalves, onde vai aguardar a condenação por estupro e roubo. Marcos Suel